Para fora e luta pela primeira, Bridgestrong por dentro e Desejado Pony para fora, Desejado Ponte avança para fora, Bridgestrong tem cabeça, pescoço, Desejado Ponte, parelha, cruza uma faixa final, entre Bridgestrong, que ao meu ver, ganhou e Desejado Ponte, depois Gentian, Anything Else, Autosport, Tom Velux, até já que estamos, vamos, é bom aguardar.